Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de um subtópico do tema EB2 National Interest Waiver. Muita gente questiona a gente sobre a Business Plan ou Professional Plan. Existe uma divisão aí na opinião, no assunto, sobre qual dos dois é melhor, qual dos dois é mais efetivo. Então, antes de começar a minha explicação, eu gostaria de salientar que eu não sou o dono da verdade, o que eu falo não é o que tem que ser e eu não sei mais do que ninguém nem menos do que ninguém. É apenas uma opinião profissional que eu tenho e você vai entender porquê. Eu vou lhe dar os motivos, vou lhe explicar as razões pelas quais eu prefiro um do que o outro e você chega à sua conclusão porque você ultimamente é a pessoa que vai precisar disso. Então, quando a gente fala em Business Plan, a gente está falando de um plano de uma empresa, pode ser empresa de consultoria, pode ser empresa de serviços pessoais, pode ser uma venda, uma distribuidora, atacadista, uma consultoria, tudo isso, todos esses tipos de empresa, a gente faz com um Business Plan. E o Professional Plan nada mais é do que você explicando para o oficial da imigração quais são os seus planos profissionais que você vai desenvolver na sua área de atuação. Então, uma distinção antes de falar sobre a distinção de Business Plan e Professional Plan, gostaria também de salientar que eu prefiro o Professional Plan em situações onde a pessoa que vai qualificar para o EB2 vai fazer um projeto de pesquisa científica, porque na pesquisa científica você não precisa de quantificação econômica. Você não precisa quantificar quanto a pessoa vai gerar de imposto ou de criação de empregos, indiretos, indiretos, nada disso. Apenas você vai mostrar que você vai impactar o seu campo de atuação com a sua pesquisa. E isso é o que a imigração vai querer ver na aplicação do primeiro prong do caso Danazar, do caso Mayor of Danazar. Para quem não sabe, Mayor of Danazar é a decisão de dezembro 27, 2016, onde o Escritório de Apelações da Imigração aprovou esse caso que tinha sido negado antes, aprovou a apelação e esse caso passou a ser o modelo analítico que daí então a imigração vem usando para analisar o seu caso de EB2, não importa qual seja a sua profissão. O Danazar era engenheiro aerospacial, mas os três critérios aplicam para todos os casos. Agora, no caso do Business Plan, a gente vai usar mais quando for uma situação onde a pessoa vai abrir uma empresa, onde a pessoa não vai realmente impactar o campo, não tem pesquisa científica envolvida e nesse caso a gente vai ter que demonstrar para a imigração a importância nacional do seu projeto. Importância nacional, a imigração reconhece de duas formas, uma das duas formas. Eu não estou falando que eles estão certos, estou falando da forma que eles aceitam. Eles aceitam se você demonstrar que você vai impactar o seu campo de atuação de forma mais abrangente do que os seus clientes, parceiros de negócio, as pessoas envolvidas na sua empresa ou que você vai gerar empregos para US workers americanos. Então, nesse caso, você tem que demonstrar um ou outro para ter a importância nacional. Alguns oficiais de imigração vão aprovar com o Professional Plan. A maioria, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, vai querer ver um Business Plan. Inclusive, no RFI, Request for Evidence, que é padronizado, que a imigração usa no EB2NW, esse RFI, geralmente, você vai ler lá que tem duas ou três partes do RFI, eles mencionam o Business Plan. Às vezes chamam de um plano para futuras atividades, um plano detalhado, mas é o Business Plan que eles estão falando. Também, não sei se vocês sabem disso, mas existe uma organização chamada a American Immigration Lawyers Association, Associação Americana de Advogados de Imigração. Eu sou membro desde 2010. Essa associação, eles promovem treinamento para advogados, alertas sobre mudança na legislação, etc. Quando o caso da ANASA foi aprovado, foi publicado para ser um novo modelo analítico, a ELA, American Immigration Lawyers Association, promoveu um seminário para discutir com advogados de imigração as melhores estratégias para você representar o seu cliente no caso de EB2NW perante o caso da ANASA. E nesse seminário do qual eu participei, os panelistas, várias vezes, enfatizaram que você estaria ajudando o seu cliente de forma melhor se você aconselhar ele a fazer um Business Plan. Agora, claro, nós temos aí as empresas, né, algumas delas na Flórida, em outros estados, tem em Massachusetts, mas na Flórida tem umas três que você não se consulta com advogados, você se consulta com um vendedor, um consultor, chama de consultor, mas eles são vendedores, e aí eles falam, ah, você qualifica, vamos fazer para você um Professional Plan. Ou seja, você está achando que qualifica com base na palavra de uma pessoa que não tem licença e você raramente vai falar com advogado, a não ser quando tiver um problema no seu processo, alguma coisa assim. Isso é prejudicial, na minha opinião, porque você não está tendo uma análise prévia por um profissional licenciado das suas qualificações e da melhor estratégia para o seu processo. Daí vem essa história de fazer Professional Plan. Por que eu sou contra fazer processos de EB2NW onde não envolve pesquisa científica com o Professional Plan? Porque eu vou perder de cara vários argumentos que eu usaria para o EB2NW para parte do caso da ANASA, a parte do National Interest Waiver. O primeiro argumento que eu perco, a criação de empregos indiretos. Quando você tem um Business Plan e você faz análise econômica e mostra qual o impacto econômico que aquela atividade comercial vai ter naquela área. E isso serve para qualquer atividade comercial. Pode ser um consultório de dentista, pode ser um médico, pode ser um fisioterapeuta, enfermeira, pode ser uma empresa de consultoria, de gestão, de contabilidade, empresas de consultoria legal para advogados estrangeiros. Todas essas empresas, fazendo um Business Plan, a gente tem como mostrar com o faturamento de cinco anos qual o impacto econômico que esse projeto vai ter na comunidade local. E isso nos dá um argumento forte porque, na parte da importância nacional, a imigração foi clara, no caso da ANASA, que se o seu projeto vai gerar emprego, tem um potencial significante de gerar empregos, esse projeto deve ser entendido como tendo importância nacional. Se você estiver duvidando disso, você pode ir no próprio caso da ANASA, veja o último parágrafo do primeiro PRONG, que lá fala da importância nacional e tem a frase exatamente como eu estou te falando. Se um projeto tem um potencial significante de gerar empregos para trabalhadores americanos, especialmente em áreas de fraco desempenho econômico, esse projeto pode ser tido como tendo importância nacional. Então, esse é o argumento básico que a gente faz quando a gente usa um Business Plan. A gente mostra o impacto econômico do Business Plan, que é separado do Business Plan. É uma análise feita geralmente por pessoas que têm um background em economia, administração, consultoria e eles têm como calcular esse número de empregos indiretos que vão ser criados por aquele projeto. Além disso, isso nos dá um outro argumento forte em relação ao terceiro PRONG do caso da ANASA, que é o teste da comparação entre o interesse do seu projeto e o interesse que o governo tem em fazer os imigrantes passarem por aquele processo de certificação de trabalho, que é o que você quer pular quando faz o National Interest Waiver. Mas, no caso da ANASA, no terceiro PRONG, a imigração reconheceu a impraticabilidade do labor certification, da certificação de trabalho e da oferta de trabalho, quando você é autônomo, self-employed. Então, por conta disso, o fato de você ter um Business Plan explicando que você vai ter a sua própria empresa, mostrando toda a parte de cálculo, de análise econômica, isso nos dá mais um argumento em relação ao terceiro PRONG. E, no caso do segundo PRONG, também nos dá um argumento porque mostra que é algum avanço que você teve em relação ao seu projeto. Obviamente, qualquer pessoa que quer iniciar um projeto de uma empresa, a primeira coisa que você faz é o Business Plan. É o primeiro passo. Daí você vai estudar o mercado, você vai saber a viabilidade do seu produto ou serviço e você vai saber se o seu projeto tem o potencial, realmente, de crescimento como esperado, de acordo com o produto e aquela área do país. Então, nesse caso, isso também nos deixa mais um argumento que é a sua preparação já. Você começou a se preparar para o seu projeto. Claro que isso não é um argumento definitivo. Existem outros fatores que a migração vai analisar no segundo PRONG, mas, basicamente, esse é um fator muito importante também que a gente vai usar. E também, convenhamos, se você fosse um oficial de migração, você está vendo uma pessoa dizer que ele é consultor, que ele é engenheiro, ou que ele é arquiteto, ou advogado estrangeiro, vai fazer um projeto para ajudar empresas, não sei o quê, vai vender um produto ou serviço, e você nem sequer tomou o trabalho de fazer um Business Plan? Você quer começar o projeto com um Professional Plan? Você vai dizer que você vai estudar mais? Talvez conseguir uma licença? Talvez fazer alguma coisa na sua área? Não. Isso aí eu não acho um bom argumento. Realmente, eu sei que alguns casos podem ser aprovados, porque tem oficiais de migração que aprovam tudo, tem uns que negam tudo, e tem a maioria que eles vão analisar o seu projeto e vão ver se ele tem realmente importância nacional e um mérito substancial. Então, esses são os motivos principais pelos quais eu prefiro o Business Plan. Eu acho que, se eu vou fazer um processo que é discricionário, quer dizer, o benefício do National Interest Waiver é discricionário. Discricionário quer dizer que a lei não obriga a migração a seguir certos critérios. Tem um caso precedente e a migração vai usar o poder discricionário do governo para dizer, eu quero dar para essa pessoa, eu não quero dar para essa pessoa. Então, se você vai ter que convencer um oficial que você merece uma coisa e você vai apresentar um Professional Plan em vez de um Business Plan, eu acho que você não está dando o seu processo toda a chance que você pode ter. Então, a gente aqui raramente faz processo com Personal Plan, ou Professional Plan, desculpe, a gente só faz com Professional Plan se o cliente absolutamente insistir por não ter as condições de fazer com o Business Plan. Então, se você está fazendo um processo que você está gastando 20, 30 mil dólares e você está economizando com o Business Plan, se essa é a sua economia, eu acho que você não está dando uma boa chance ao seu projeto e você pode ter uma chance maior de ser negado. Então, pensem nisso e sempre que vocês forem se consultar sobre a B2NW, façam a vocês mesmos um favor. Se consultem com um advogado. Não acreditem na opinião de vendedores, de chamados consultores. Você tem que falar com um advogado. E quando eu falo advogado, não é advogado brasileiro que está falando sobre lei americana, não. Porque ele nem foi treinado nessas leis daqui. Eu estou falando de advogado com licença em qualquer jurisdição dos Estados Unidos. Qualquer um. Não interessa se é Porto Rico, Texas, Flórida, Califórnia. Eles podem advogar na área de imigração no país inteiro. Mas se consultem com um advogado, não com um vendedor. O vendedor tem uma cota. Ele tem que vender um certo número de EB2 para poder continuar mantendo o emprego dele. Então, pense nisso. E o advogado, ele não tem essa cota. O advogado tem que... Ele está obrigado a lhe dar uma consulta com base, na verdade, na opinião legal que ele acha que pertinente ao seu processo. Então, faça você mesmo um favor e não se consulte com pessoas que não são advogados licenciados nos Estados Unidos. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido bastante para vocês o ponto do Business Plan versus Professional Plan. E vamos fazer mais vídeos também explicando sobre outros aspectos do EB2. E vejo vocês na próxima. Até lá.